NADA MAIS, NADA MENOS QUE O S2000 DO PARREIRA RAPASIADA Eu nunca andei com carro, eu vou sair primeiro Não, mas da nada não, só para nós ver a passada mesmo Eu não sei o que... Mano, olha que foda, um tesla, véi. Calhou, o celular quase explodiu. Ah, acho que esse aqui é o Bonitro, né? Não, nunca nem vi. Sabe o que é pior? Eu acho esses carros bonitos, véi. É diferenciado. Minuto de casa. Não. Tá porra desse tesla, mano. E aí, rapaziada, vocês gostam ou não gostam de carro Duracell? Carro Duracell. Eu entendi a referência. Comenta lá, porque forte é, 1.045 cavalos, beleza, é forte. Mas e a graça, o tesão do carro? Duracell, vale a pena ou não? Essa briga, essa discussão é longa, não é, miada? O que você acha? Gosta de Duracell? É a melhor coisa escolher micro-ondas ou churrasqueira. Churrasqueira, controle remoto. Mesma coisa. Eu vi essa comparação do cara, o que você acha, John? Ah, mas é a mesma coisa que comparar a McDonald's com o dogão de Osasco, meu irmão. Cadê seus escudos? Não, né? Dogão de Osasco, 10 vezes melhor. Muito melhor. O dia mais feliz da minha vida. Mas dá para o GTR esse Tesla aí, mano. Ah, certeza. Confia, confia. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nada mais, nada menos que o S2000 do Parreira, rapaziada. GTR 1.400 cavalos, acho que está com bem mais cavalos agora, não sei qual a potência dele. Só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Mano, as corridas agora vão ser insanas, velho. Muito bom, hein? Muito bom, hein? Um, dois, três, papilhão! E olha aqui. Beleza, velho. S2000, mano, na minha frente, isso aqui é uma lenda, velho. Vamos ver esse carro aqui. É definitivamente uma lenda, velho. De tudo, mano. Cê tá louco, velho. Puta merda, olha isso. 80. Passou bem pra caramba. Não é tão ruim, né? Não, tá louco. Também achei bom, mano. Achei bom. Por hora, mano, é velou pra caramba. É, né? Ficou o tanque cheio, viado. Certo? Eu nunca andei com o carro, eu vou sair primeiro. De boa. Não, mas dá nada não, só pra não ir ver a passada mesmo. É, eu vou rolar de primeira, passar segunda, segunda eu vou acelerar. Vai dar uma rolada então. Não. O Dabin falou que vai te dar uma pega com a cadeira, hein? Eita, nós. Cado ou não? Nossa, é apertado, hein? Capacete de moto, papai. Tá gravando? Agora tá, chama. Marcha. Bora aí, galera, bora ver. Mais dois mil. Bora lá, bora lá. Eu acho que é o único no Brasil. É o Vin Diesel versão linguiça? É o Vin Diesel versão linguiça. Eu acho que tá literalmente todo mundo ansioso pra ver se ficava correndo, velho. Ela é o Vin Diesel versão linguiça. E aí, R$191 por hora? Estou ficando nervoso Nada mal pro Honda F20, 800 cv de roda Tá, pô, gostou? O Supra passa mais, será? Eu passei a 222 na meia milha A gente correu 300 metros Passou a 185 GTI Full arrancada Vermelho ou roxo? Eu vou no vermelho Só pelo capô de carbono, velho Olha os pneuzinhos Pneuzinho não, né? Vai lá que os pneuzinhos E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, galera, pelo visto a Lambo não vai conseguir ir, mas o GTR por si só já vale a pena. Caralho, mano, que massa, véi. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?